Então, item 8, processo 48.516.2016.83 e 13.13.2016.46. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da quarta revisão tarifária periódica da Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA, a partir de 4 de julho de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores DEC-FEC para o período de 2017 a 2021. Diretor relator, doutor José José Rosa. O contrato de concessão de distribuição número 5299, que regula a exploração de serviços por distribuição de energia elétrica, na área de concessão da ETO, Energisa Tocantins, estabelece a data de 4 de julho para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. Em 27 de 2 de 15, foi emitida a resolução homologatória 1858, homologando os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras as tarifas econômicas, homologado no processo tarifário de 2014. No dia 4 de 16, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encomenada à ETO e ao seu Conselho Consumidor e a concessionária e o Conselho participaram de reunião na sede dessa agenda no dia 23 de março e 6 de abril, respectivamente, para apresentação da planilha de cálculo de revisão dos dados disponíveis até a data. É o relatório. O procurador aí já se manifestou. Então, a revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo de reposicionamento tarifário do fator X da nova estrutura tarifária. E esse reposicionamento calculado para a ETO conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 16,36%, 114,10% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 17,15% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela 1. E esse efeito médio 16,36% decorre do reposicionamento dos ídolos custos da parcela A e B da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, bem como da retirada dos componentes financeiros fixada na RTE de 2015. Além da retirada dos componentes financeiros estabelecendo o último processo tarifário que vigorarão até a data da presente revisão. E a atualização dos custos da parcela A e B contribuíram para um efeito médio de 19,58%. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da ETO, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento tarifário de menos 1,33%, sendo de menos 0,74%, decorrendo a retirada do componente financeiro fixado na RTE de 2015 e de menos 1,58% referente aos demais financeiros. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros, considerado no processo anterior, representa uma redução de menos 1,9% na atual revisão. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor de 16,36% apresenta uma conjugação dos movimentos tarifários acima explicitados. E, aí, esse gráfico 1 mostra quais são os custos que influenciaram diretamente no efeito médio do consumidor, que é principalmente o custo de aquisição de energia e de distribuição. Quanto aos efeitos tarifários calculados nessa revisão, eles refletem a decisão liminar favorável aos consumidores da Abrasco para suspender o pagamento de parte do controverso do encargo do tarifário da CDB, bem como alterar de forma de rateio os valores remanescentes da cota, de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão. No item 19, no caso da ETO, o valor apurado em relação ao período de 3 de julho de 15 a 4 de julho de 16 foi de pouco mais de R$ 438 mil. E esse componente financeiro deverá ser alocado apenas aos demais consumidores da distribuidora e não deverá incidir sobre os associados da Abrasco. E, no mesmo sentido, foi analisada a necessidade de segregar a parcela CVA-CDE em processamento, que é referente ao custo da parcela controversa na liminar da Abrasco, que deve ser alocado de forma diferenciada para esses consumidores. Quanto ao reposicionamento tarifário, nós observamos que, na tabela 2, positivamente, nós tivemos, como na maioria da região norte e nordeste, os encargos de serviços de sistemas IDR tiveram um aumento significativo de 52%, impactando na participação da revisão em 1,76. E, a conta de desenvolvimento energético, a CDEU, negativamente, de 30%, interferindo em menos 0,79%, fazendo com que os encargos setoriais se situassem na ordem de 1,44. O custo da transmissão foi um reposicionamento de 0,14% e o custo de aquisição de energia em 9,39. Além da parcela B, que teve um grande impacto, que no item remuneração, 208% de aumento, isso impactou fortemente na ordem de 7,58% no aumento da tarifa dessa concessionária, principalmente pela remuneração dos ativos incorporados na base. E os efeitos dos componentes financeiros no processo atual é negativo de 1,33%, além de uma retirada também negativa do efeito dos processos anteriores de 1,9%. E a parcela, então, compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, definida em legislação específica nas atividades de transmissão e as de geração de energia elétrica, inclusive geração própria. E nessa parcela, sobressai o aumento do custo dos encargos setoriais, que impactou positivamente o reposicionamento tarifário de 1,44. E desde o encargo, destaque-se a elevação da previsão de gastos com o encargo de energia de reserva com efeito de 1,76, em virtude do início do período de suprimento do 15º leilão de reserva. Também merece ênfase. A cota da CDE ao uso paga por todos os agentes que atendem os consumidores cativos e livres do sistema interligado. E essa cota definida para a ETO impactou na revisão de menos 0,79. Ressalto, saindo que o impacto dos custos da compra de energia é 9,39, conforme disse anteriormente, e tal resultado decorre do aumento da contratação de energia proveniente do leilão de energia existente a um preço unitário acima do custo médico. E ao longo de 2015, a ETO participou da declaração do MCSD mensais, tendo sucesso somente em novembro de 15. Essa energia adquirida provei principalmente do 13º leilão de energia existente por quantidade a um preço unitário de R$ 270,81 por megawatt-hora. A preço de abril de 2014, que quando atualizado para a dada revisão, corresponde a R$ 320,05 por megawatt-hora. E também contribuiu ainda a majoração dos custos das hidrelétricas em regime de alocação de cota. O objeto do leilão 12 de 15, no último processo tarifário, teve um preço de repasso de R$ 33,34, sendo majorado para esse processo em torno de R$ 60,00 por megawatt-hora. E o gráfico 2 ilustra os efeitos da tarifa por modalidade de aquisição. Então, a energia existente é o que puxou fortemente para cima esse efeito. E a tabela 3 apresenta a avaliação na compra de energia entre a revisão extraordinária. Então, ela teve um aumento significativo de 22,4% em seu mix de energia, tendo em vista esse aumento forte do valor das cotas. Com relação às perdas de distribuição, a abordagem adotada para definição das perdas não tem a decuparação do desempenho da distribuidora na área de concessão comparável. E o ponto de partida da trajetória de perda, estabelecido em regra geral pelo menor valor entre a meta definida do ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis. Que, no caso da ETO, por se tratar de empresas com nível de perdas não tega inferior a 7,5% no mercado de baixa tensão medida, propõe-se que seja adotado como ponto de partida a média praticada pela empresa nos últimos quatro anos civil, a qual, ajustado no mercado faturado, corresponde a 5,55%. Também pode ser considerado como uma empresa eficiente no combate às perdas. Propõe-se como meta para o final do ciclo do mesmo percentual de 5,55%, sendo o estabelecido em uma trajetória de redução de perda. No que tange a perdas técnicas, essas foram calculadas levando em consideração as características do sistema de distribuição da condicionária, como ponto de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. E o referencial de perdas técnicas é calculado com percentual de energia injetada. E o valor das perdas técnicas, calculado segundo o módulo 7 do Prodício, foi informado pela SRD por meio do memorando 136, no percentual de 10,51% sobre a perda sobre energia injetada. Quanto à parcela B, os custos são administrados pela distribuidora, e é objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas. Essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da condicionária foi de 59,1%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos e reajutos de GPM, descontado o fator X do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. E a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre as constitucionárias para definição desses custos, que serão reconhecidos nas tarifas. E a partir dessa análise é estabelecido um intervalo de custos eficientes. Que no caso da ETO, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é menor que o intervalo inferior definido para o método de comparação entre distribuidores. E como resultado, foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo. ao longo do ciclo, para que ao final os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. Com a aplicação da metodologia, resultou em um aumento de custos operacionais da ETO em 1,4% ao ano. E não foi necessário ajustar a meta para trajetória não excedente do limite anual de 5% estabelecido no regulamento. Quanto à comparação que é realizada nos custos reais da constitucional, a aplicação da metodologia não resultou em uma relação superior a 120%, desse modo que não foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente. O resultado final da análise foi um custo operacional considerado na revisão superior a atualmente existente na tarifa, mas que contribuiu a uma redução tarifária de menos 0,18%, pelo fato desse custo ainda ser ajustado pelos ganhos potenciais de produtividade nos dois meses da revisão. Quanto ao custo anual dos ativos, que é formado pela remuneração do capital e pela Código de Reintegração Regulatória, a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pelo concessionário e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos ao longo da prestação do serviço ao longo da vida útil. E quanto à remuneração do capital, um aumento de 208,69% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 7,58% nas tarifas. E a situação ali veio do aumento da base líquida em 181,11%, devido ao elevado volume de investimento realizado desde a terceira revisão da ordem de 733 milhões de reais, segundo o laudo de avaliação da base de remuneração, o laudo ex que ainda não foi validado pela SFF. Grande par de tais de investimento foi para a substituição de ativos, já bastante depreciado, o que explica o impacto da base líquida. E aqui que tem uma preocupação nessa questão de substituir equipamento só por causa do fim da vida útil. Então, aí a gente observa qual o impacto que dá isso na tarifa. A remuneração sobre o investimento realizado com custos de obrigações especiais, que no caso da ETO, corresponde a um montante significativo. Também contribuiu para o aumento de preservada remuneração do capital, correspondendo a 3,09% no impacto positivo de 7,58%. E quanto à cota de reintegração regulatória, um aumento de 10,84% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de 0,5% na revisão. A situação provei do aumento da Brasile Bruto em 73,22% por causa do volume de investimento realizado, segundo o laudo de avaliação. O aumento da taxa média de depreciação de 3,73% para 3,8% também contribuiu para o efeito observado. E essa tabela 4 mostra o resumo dos componentes financeiros, que no caso foi negativo para esse período, em 1,33%. Por fim, ressalto-se que o financeiro referente a liminar da Brasile, em função das estabelecidas para associados, ter início da vigência a partir de 0,3 do 7 de 15, é da ordem de 438 mil reais. Eu estou no item 44. Então, quanto ao fator X, esses são definidos, que são definidos nesse momento da revisão tarifária, e trata dos ganhos de produtividade, o componente PD e o de trajetória de eficiência, o T. Que, nesse caso, o PD, para essa revisão, o valor definido foi de 1,72%, e, no caso do componente T, o valor a ser considerado no reajuste subsequente da ITO, de menos 0,85%. E, além disso, também é fixado o componente Q. Que, nesse modo, o fator X a ser considerado no reajuste da ITO, até a próxima revisão tarifária, é de 0,88%, que deverá ainda ser somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste. E, abaixo, nós vamos tratar do gráfico 4, da composição da receita com tributos, que, no caso da ITO, o custo da distribuição é da ordem de 31,7%, o custo de energia é de 30,1%, os tributos em 26%, a transmissão em 1,4% e os encargos setorais em 10,8%. Nós temos esse gráfico 6, que ilustra a evolução da tarifa B1, que, no caso da ITO, não é uma tarifa das mais baratas, ela se situa na ordem dos R$ 550, mas está bem abaixo da avaliação do IGPM e também do IPCA. Quanto aos limites dos indicadores DECFEC, o gráfico 7 apresenta o histórico da apuração dos limites globais propostos do DECFEC para a ITO. Em relação aos limites globais propostos para o período de 2017 a 2020, a redução média anual é de 4,32% no DEC e 5,85% no FEC. A questão do FEC tem se mantido relativamente abaixo. O DEC está um pouco acima, mas ela tem uma trajetória de queda que mostra que a empresa, se ela mantiver esses ajustes, ela vai conseguir estar abaixo do limite. E com respeito aos indicadores DIC, FIC, DEMIC e DIC, os limites são definidos a partir de indicadores coletivos do DECFEC. E conforme com os anexos 1 do módulo 8 do Prodice. E quanto a isso, nós já temos na tabela 5 as compensações efetuadas pela ITO, que no ano 2012 foi na ordem de 1 milhão e 100 mil compensações, em 2013, 900 mil. Em 2014 teve uma queda muito forte para 269 mil. E em 2015, 60 mil. Então, eu tive uma preocupação com esses dados. Depois eu gostaria que as áreas observassem se realmente esses valores estão corretos. Diante do exposto, então, consta do processo Zentela, voto pela instalação de audiência por meio de intercâmbio documental, no período de 20 de 4 a 19 de 5, visando obter subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Energisa Tocantins e definição dos DEMIC-DECFEC dos conjuntos das unidades consumidoras da distribuidora de 2017 a 2020. Aqui eu pergunto se não seria 2021, porque todos os outros é 17 a 21. E também, conforme bem disse o doutor Romeu, nós faremos apenas, nesse momento, audiência por meio de intercâmbio documental, haja visto o severo corte no nosso orçamento. É o voto. Em discussão, acho que aqui é 20 mesmo, porque as outras é porque teve a renovação de concessão e nós alargamos o... Deve estar correto. Bem, aqui, como ressaltou também o doutor Jurosa, além daquilo que nós já havíamos comentado, vale para as quatro primeiras que nós deliberamos, no caso, o IRT da Coelba, Cozerne, Energisa Sergipe, e qual outro que nós? Coelba, Cozerne, Energisa Sergipe, não, o IRT, a Coelci. Então, aqui se aplica a mesma coisa, crescido do que o relator destacou, no caso de custo de energia, quer dizer, além do efeito das cotas, que eu quero me referir, que reduziu a cota e aumentou o valor da energia alocada na forma de cota, teve a questão do contrato de energia nova, que elevou o BICS, como o doutor Jurosa já explicou. Então, o que que principalmente impactou para ter uma proposta, isso é a mesma coisa dos demais, como ressaltado, é a abertura da audiência pública, portanto, esse número aqui é preliminar e será discutido no curso da audiência ainda, mas ele foi muito impactado pelo custo da energia, pelas razões que já comentamos, quer dizer, a ausência daquele impacto positivo lá, em função da redução da CDE, a questão de não ter a energia de Itaipu, que eu já comentei nos outros, a questão das cotas, e aqui intensificado o efeito na compra de energia, em função do contrato de energia nova, como foi explicado. Mas, além de tudo isso, tem uma questão relevante aqui, porque, por ser revisão, e, de fato, o laudo, como destacado, ainda será objeto de análise e aprovação da ANEL, pode, eventualmente, ter alguma modificação, mas o laudo apresentado revela um volume de investimento feito no período muito significativo, entre a última revisão e essa que está sendo aberta a audiência, o que é positivo, porque vem na direção de melhorar a qualidade do serviço, certamente o investimento necessário, mas ele tem um impacto tarifário importante. E aí, só na parcela B aqui, é algo em torno de 8,6% na composição desse índice, que é algo muito representativo, bem acima das demais que nós abrimos para a audiência pública, da revisão tarifária. Então, isso ainda será discutido. Então, esse efeito aqui, também como foi salientado pelo doutor Jurosa, o gráfico lá da evolução da tarifa comparativamente à variação do IGP-M e do IPCA, mostra que ele segue uma trajetória parecida com os outros, ou seja, de um crescimento também abaixo da variação do IPCA e do IGP-M, mas, de fato, pelas características da área de atuação da Energiza Tocantins, quer dizer, um mercado bastante pouco denso, então tem uma situação que, de fato, a tarifa sempre foi em um patamar acima da média, digamos assim, das demais empresas. Ela está situada em uma das tarifas mais altas dentro daquele ranking que a Anel divulga. mas, portanto, ela está ficando na faixa com essa proposta inicial aqui, algo em torno de R$ 550,00 por MWh, acima daquelas outras que nós tínhamos dito. Então, aqui ainda será discutido no âmbito da audiência, mas a razão do índice, que é um ponto um pouco fora da curva, são basicamente esses dois aspectos, quer dizer, a parcela bem em função da revisão e do volume de investimento que foi feito nos últimos anos e da questão do custo da energia. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretora decidiu pela instauração de audiência pública por meio de intercâmbio documental apenas, no período de 20 de abril a 19 de maio de 2016, visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da Energiza Tocantins, distribuidora de energia e definição dos limites DEC-FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora para o período de 2017 a 2020. Próximo item.